Boi na aviança, que tá na piraca do traficão Vai que a nova luna pôr do pica Hoje o terno vai se fuzilando, fuzilando e quer corrada Boi na aviança, que tá na piraca do traficão Ele é boda, ele é boda Hoje o terno vai se fuzilando, fuzilando e quer corrada Boi na aviança, que tá na piraca do traficão Vai que a nova luna pôr do pica Hoje o terno vai se fuzilando, fuzilando e quer corrada Oh, na aviança, que tá na piraca do traficão Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Oh, na aviança, que tá na piraca do traficão Oh, na aviança, que tá na piraca do traficão Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sala que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 Tchau, tchau, tchau